Oi moça. Moça, você aqui de novo. De novo. Moça, eu preciso de outro remédio, porque ele lá não... Não, moça, não tem como mais. Você tem que me vender outro remédio, ver um bom aí pra mim, porque eu tô com mal de fardo do mesmo jeito. Eu tô ruim, moça. Tô muito mal. Mas moça, como assim não é possível isso? Você precisa me indicar o remédio. Eu tô com unjo, eu tô com dor de cabeça, eu tô com tontura, eu tô com dor de estômago, eu já fui no médico, eu já fiz todas as outras, ele sabe que não é nada, que é psicológico. Moça, olha. Então eu quero que você me diga o remédio. Não tem como eu te indicar, mas eu vou fazer o remédio. Não tem como você me indicar o remédio. Não, não tem como. Esse remédio aí não é mais pra sem receita, não tem como, moça. Ai, moça. Oi. Olá, bom dia. Ai, boa tarde, um dia, eu tô muito ruim. Eu queria um remédio pro estômago, sabe? Tô com uma sensação de pro estômago, garganta, tá tudo ruim. Já passei pelo médico? Já passei pelo médico, se de médico não entendi nada, já fiz um monte de exames, não dá nada meus exames. E aí eu tô muito ruim, eu vim ver se você me indica algum remédio, assim, pro estômago, assim, pra garganta, assim, tô meio ruim. Olha, eu te indico passar pelo médico, mesmo sendo só oi, eles não passaram nenhum remédio, nada? Não, porque falaram que não tem nada, falaram que tá tudo desambulado, tudo normal, e aí, ai, esses médicos não sabem de nada. Certo. Eu tô com um remédio pro estômago, assim, ainda tão bem mal. Tá, ok. Vou passar um remédio pra você, que não precisa de receita, né? Exato. Pra gente fazer você ir no hospital. Não adianta, não adianta, não adianta. Esse remédio toma como? Eu vou fazer diluir na água. Diluir na água? É. Tá bom. Tá? Mas a gente paga você ir no hospital mesmo. Tá bom, amor. Tá bom. Quanto que deu? 40 reais. 40 reais. Tá certinho, tá? Muito obrigada, amor. Obrigada. Tchau, tchau. Olá, boa tarde. Oi, senhora, tô de novo aqui? Boa tarde. Ah, então, ó, eu vim, vim aqui, vou tirar minha máscara aqui. Ah, eu vim aqui fazer, falar pra você que aquele remédio que você me passou, não adiantou nada, tô com a mesma dor. E agora ainda tô com dor de cabeça, tá me dando fraqueza, falta de ar. Ai, eu já fui no médico, no médico todo, não tenho nada. Ai, eu queria que você me indicasse outro remédio. Eu acho melhor a senhora ir procurar um remédio, Eu já tô com o médico. Eu já tô com o médico. O médico fala a mesma coisa, que já fez exame, que eu não tenho nada. E faz muito, e só pede exame, exame, e depois sai resultado, e fala que não saiu nada, exame que eu tô bem. Só que eu sei que eu não tô bem. Eu tô ruim, eu passo mal, eu fico falta de ar, eu fico dor no estômago, eu não tô bem. Senta aqui. É possível que você me passa um remédio bom. Tá bom. Senta aqui que eu vou aumentar a sua pressão. Uma água primeiro, eu vou querer a sua pressão. Um dia, eu tô só, eu tô com o tempo, mal, eu tô passando mal. E deixa eu comentar com as suas dores. Ai, já faz um tempo já. Tá certo. Não, você precisa procurar um especialista, que faz com as suas paciência séria. Ai, já cansei de médico, gastar com médico, gastar com consulta, gastar com os gama, nada tá bom. Você tava com dor no estômago, e agora você tá com dor de cabeça, cansada, sem falta de ar. Ai, não sei o que eu vou fazer não. Tá, fica um pouquinho quietinho, por favor. Você precisa procurar um especialista, porque as vezes pode ser uma coisa séria, e você não tá sabendo o que é. Não, mas eles não acham nada, eles já falaram sem nada. Não adianta, também dependendo do que é só. Mas você tá sentindo alguma coisa, as vezes você tá procurando um especialista, eu vou te indicar um especialista bom pra você. E aí, pra você tá vendo qual que é o seu problema, tá bom. Olha aqui. Porque as vezes você acha que eles, 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 eles acabam errado. Porque você precisa procurar um especialista bom. Onde é que você foi? Eu fui em várias clínicas, já. Eu fui em várias clínicas, já. E aí, ó. Um dia que aqui, tá ótimo com a pressão. Sempre eles falam a mesma coisa, tá boa a pressão, tá boa, o tempo sempre tá bom, tudo passa bom. Eu sei que eu não tô doendo. Tá bom, então eu quero, você me toma um remédio bom pra mim. Eu quero um remédio. Eu quero um remédio. Tem dor de cabeça, né? Tem dor de solo, eu quero um remédio bom. É difícil, porque você não tem receita, não tem nada. E aqui, é muito difícil ter, né? Esse tipo de medicamento. O que mais a gente tem aqui? Tá bom, moço, qual que você tem pra melhorar? Porque, ó, isso daqui é poder de cabeça e pra um mal-estar. Quanto você deu? Esse aqui é de R$8,00. Obrigada, moço. Isso é meu troço? Eu acho que tô sempre trocado. Obrigada, moço. Obrigada, moço. Melhoras. Oi, amiga. Oi, amiga. Como que você tá? Como que você tá aqui também? Ai, não tô bem, não. Tô péssima nesses últimos meses. Tá horrível pra mim. Tô sentindo dor, dor de cabeça, falta de ar. Você já foi no médico? Nossa, já fui num monte de médico. Já fiz todos os tipos de exame. Fiz check-up, exame de sangue, de coração. E nenhum médico acha que eu tenho. Todos falam que eu tô bem, que eu não tenho nada. Só que eu sei que eu não tô bem. Eu passo muito mal, eu fico em casa, eu fico com falta de ar, cansaço. Eu não consigo sair pra rua, eu não consigo fazer nada. Eu vivo não tomando remédio. Você já tentou fazer uma oração pra ver o que é? Não, eu já fiz de tudo. Já fui em vários lugares pra ver se eu melhoro. Num faro, não sei o que eu faço. É a base de medicamento. Só vivo a base de medicamento pra me melhorar. E mesmo assim, eu sinto muitos sintomas, eu não sei o que eu faço. Inclusive, agora eu tô indo lá na farmácia de novo, pra ver se eles passam outro remédio pra mim. Pra ver se eu melhoro. Porque a situação não tá fácil. Tô sofrendo muito. Mas pegue pra Deus, pra julgar. Mas eu tô tão desanimada, que na fé você consegue. Eu vou lá medir a pressão, vou ver como que tá. Então tá então. Tchau, vou lá na farmácia. Então tá. Fica bem, tá? Tchau. Tchau. Com Deus. Oi, moça. Moça, você aqui de novo. De novo. Moça, eu preciso de outro remédio. Porque ele lá não... Não, moça, não tem como mais. Tem que me vender outro remédio. Vê um bom aí pra mim. Porque eu tô com mal de tarde do mesmo jeito. Eu tô ruim, moça. Tô muito mais. Moça, como assim? Não é possível isso. Você precisa me indicar o remédio. Por que dor você sente? Eu tô com enjôo, tô com dor de cabeça, tô com tontura, tô com dor de estômago. Eu já fui no médico, já fiz outros exames. Ele sabe que não é nada, eu tô psicológico. Moça, olha... Eu quero que você me indique um remédio. Não tem como te indicar o remédio. Como que tem como você me indicar o remédio? Mas tem um monte de remédio e enviou qualquer bom pra mim. Esse remédio aí não é remédio pra ser receita. Não tem como, moça. Você quiser farmácia pra quê? Eu só não tenho outro remédio pra isso. Pra melhorar meus sintomas. Mas, moça, aqui você é uma farmácia que não é um hospital. Não tem como eu ficar te indicando. Não tem como eu te indicar, moça. Alguma coisa que não... Não tem como, moça. Tudo tipo isso. Você tem que ver aí, moça. Agora você vai gastar todo o dinheiro aí com um monte de remédio. Eu tô falando pra você que eu vou pagar. Eu quero remédio. Porque vocês me inventam. Me inventam remédio. Calma. Tietinho. Eu sei se é que a gente te vendo, certo? Mas não é assim, moça. A gente preza pela saúde do nosso cliente. Você precisa procurar. O especialista não é o seu problema. Porque eu não tenho como. Eu ficar sempre só te dando veneno e vendendo remédio. Perigoso. Você tem que entender isso. Não é por mal. A gente só quer os bens do nosso cliente. Não é assim que funciona, entendeu? A gente precisa de uma receita. Fica quietinho, moça, por favor. O que você tem que entender? Seja tranquila, tá bom? Fica quietinho. Foi, já deu o que? Calma. Ah, tudo certo. É isso. Não tem problema. Então, só de remédio. Não, calma. Eu vou falar pro Marcelo. Ah, eu tô aguardando aqui. Fica calma aí, tá bom? Aguarda aí que eu vou falar pro Marcelo. Pra ver se você pode te ligar em alguma coisa, tá bom? Melhor eu vou avisando. Não tem muito o que fazer. Tá bom? Tá bom. E se você quer pair, ele vai falar comigo. Tá bom. Com licença, tá bom? Vou lá falar com ele. tem uma moça na farmácia, ela veio no primeiro dia e falou que estava com dor no estômago veio no segundo dia dor de cabeça eu falei para ela procurar um médico mas eu não acendei para ela dei um remédio para ela, não tinha receita, não tinha nada ela falou que foi um bar especialista e nenhum falou que era psicológico alguns falaram que não tinha nada eu medi a pressão dela também, não tem nada, pressão normal e agora ela quer que eu indique algum remédio para ela para a outra dor dela toda vez que ela tem uma reclamação diferente, eu não sei mais coisas eu falei para ela e no médico que eu não sei como é o resultado e realmente não tem mais nenhum remédio que possa estar para ela lá que não precisa de receita, todos precisam de uma receita e ai eu não sei mais o que eu faço pela tua experiência e os procedimentos que você fez, está excelente, é isso mesmo é que todos os remédios pelos problemas de doenças, sejam resolvendo muitos eu tenho certeza que o que podia fazer você já fez não é bom eu já fiz tudo, não tem mais ela ela quer porque quer que eu receita algum remédio para ela e não tem remédio mais o dedo de cabeça, o dedo de estômago e tudo, ela precisa de uma receita e ela não tem receita, ela ficou com o médico o médico realmente falou que era psicológico e ai eu não sei mais o que eu faço agora nossa então o que podia fazer você já fez então já nossa como a gente faz, deixa eu ver esse problema acho que eu sei o que é né então acho que eu já sei o que é, é um remédio bom não é bom, é ótimo eu também eu vou lhe pegar eu vou lhe pegar mas ela não entende vou lhe pegar tá bom que bom é ótimo, pode achar que eu vou levar ela daqui vai ser instantante vai furar mesmo deve cuida aqui para mim, ele fez esse papel para mim seleciona aquele remédio para mim aquilo que eu dito ali para mim tá bom tá bom vou levar para ela tá bom obrigado tá de nada vai problema menos para ela senhora ai boa tarde ela falou para você todos os meus sintomas falou tudo nossa faz dias que você está vindo aqui na farmacia ai estou muito mal estou gastei já horror de remédio com vocês ela fez certinho ela fez certinho todos os remédios que já passaram foi passando foi dando mais forte e tal e nada resolveu né nada resolveu pode ficar tranquila nossa olha agora eu tenho um remédio todos que vieram pior do que você e esse salário todo sério todos melhoraram todos vieram até para agradecer e eu vou passar esse remédio para você como você já gastou muito aqui na farmácia quanto que ele é? é caro? não vou fazer o seguinte para você como você já gastou muito aqui na farmácia eu não vou cobrar nada aqui então você vai tomar sério você vai tomar ele aqui nossa eu vou tomar sim como que toma ele? se for deitar é bom já tomar na hora de dormir? dose única toma tudo? isso pode tomar uma dose única e eu vou melhorar mesmo? você perde e pode dormir descansar nossa eu vou tomar hoje faz dia que você não vai dormir vai tomar todos os dias imagina você vai dormir ai muito obrigada você vai dormir bem você vai vir tá bom então eu vou tomar hoje obrigada tchau tchau obrigado oi gente ai de novo qual o problema agora? gente é o seguinte eu vim só agradecer a vocês eu estou curada vocês acreditam que esse remédio que ele me deu eu não sei nem o nome mas eu confiei nele tomei vocês acreditam que eu não estou sentindo mais nada? eu tomei eu tomei eu não tomei com a academia eu não tomei com falta de ar eu tomei com dor eu não tomei com dor eu não sinto nada é um milagre esse remédio ótimo eu vim aqui só agradecer e falar para você que indica para mais pessoas esse remédio vamos indicar sim porque eu nossa gente nenhum remédio me fez tão bem quanto esse ele falou mesmo que o remédio era muito bom e foi mesmo você está tentando né? dormiu bem de novo ótimo não eu voltei a fazer tudo eu voltei para a academia eu estou indo fazer caminhada eu estou ótimo eu estou bem eu não sinto mais nada eu não preciso mais dormir bem eu estou muito mais preocupada eu estou excelente eu vou te agradecer a você muito obrigada mesmo você me derou a minha vida muito obrigada por você também é um prazer que eu queria eu venho aqui que vai na aula de dança tá bom gente? tchau tchau bom divertimento nossa mas que remédio é esse que não tem aqui para a gente vender e o remédio bom é esse ela veio que um monte de dia com dor e você deu o remédio lá que você pegou e deu para ela ter que colocar aqui para ver gente é bom para aqui na farmácia olha não Marlene eu vou explicar para você o remédio que eu dei para ela foi esse daqui e esse daqui vai ficar tem um potinho aqui tem um potinho aqui tem aqui tem aquelas balinhas com os pinhos olha essa é a salvação agora vai estar e esse daqui vai ficar vai ficar vai ficar vai ficar vai ficar o remédio psicológico dela então as dores entendeu né era só água no potinho meu ta achando que foi uma coisa milagrosa ta curada liberta de tudo mas ainda bem pelo menos agora ela ta bem pelo que nós vimos aqui foi muito boa essa ideia parabéns parabéns pra nós vai tchau tchau